Lá na ONU, o senhor fez ali uma explanação sobre suas ideias da vacina, e fizeram uma comparação sobre o chefe do G20. Todos eles já tinham sido vacinados, o senhor ainda não. O senhor vem repetindo várias vezes, o senhor vai ser o último a se vacinar, vai deixar o povo todo brasileiro se vacinar. O senhor mantém essa... Primeiro que na fotografia do G20 tinha 19, faltou o Xigipinha ali. Então quem fez esse poço, para aquele grupo, como eu não me engano, tem que botar a proteína com o Xigipinha, que estava ali. E por coincidência, naquela bancada que fica assistindo ao planejamento, depois eu fui, atrás de mim estava a China, por coincidência. Agora, com a questão da vacina, estudos mostram, fora do Brasil, inclusive, que a gente é contra o vírus, tem mais anticorpos que ele, porque ele tomou a vacina. Quando a prova sou eu e o Queiroga. Queiroga é um cara, até pela função que ele desempenha, ele vive de máscara. Quando eu fui dar notícia para ir no quarto, eu peguei a notícia. Daí Queiroga, tomou aqui uma vacina, falou, coronavac, duas doses. Você tira a máscara para dormir ou dorme com máscara também? Ele tira de máscara. Ele vive, troca, felizmente, você vai ficar um tempo mais aqui nos Estados Unidos. Ele fez uma brincadeira com ele, e não vou falar o finalmente. Ele falou, você vai tomar alguma coisa, ou vai seguir o protocolo Mandetta? Não sentir falta de ar, vai procurar alguém. Eu tenho experiência no mergulho, é o todo. Só que eu preciso falar o mergulhador, tentar ali, são missões curtas, 20, 25, 30 metros. Se você esperar, ou a primeira vez, ter obrigado a chupar, a inspirar o ar com força. Porque a segunda, a terceira, a quarta, você não sabe mais. É uma vida, é um negócio, não pode brincar com ele. Ele sorriu e não respondeu para mim. Ou melhor, respondeu para não poder dizer para vocês. Já mandei recado para ele, falei para ele ontem, hoje, como é que ele está. Parece que ele vai para a embaixada nossa. Ele, o protocolo, quando estiver zerado, ele vem para cá. Você tem a parte, é mais fácil, é falar onde você está lá atrás. Minha ponte, onde eu errei lá atrás do que eu falei? Não errei nada. Quando eu falei grifezinha, isso foi bem claro, foi na televisão. Foi num espaço aberto que eu tenho na imprensa, requisitar a rede nacional. E eu falei, para mim, está bem claro, para mim, pelo meu passado de atleta, a melhor forma de você prevenir qualquer doença, se puder, é o teu corpo. Qualquer doença. E você pode ver, estudos fazem tempo depois, o que tem uma vida de sadia, no ponto de exercício, uma vez que eu vi a chance de agravamento diminuir bastante. Eu, quando gerei o imposto da vitamina D, lá atrás, fui muito criticado, sem consentir isso, que o Bolsonaro reduz, é zero imposto da vitamina D. Depois, eu vi que a vitamina D ajudava, também nessa questão. Fui muito criticado, quando eu falei, a questão de tudo que tentou aquela máxima. Eu fiz uma parte que, quando se der a vacuação, topou, aceitou. Fique em casa, economia de vez depois. E eu falava, tem que tratar da desempregos, tem algum problema do desemprego. A consequência disso tudo, a inflação, no mundo todo, não é só no Brasil. Em especial, no Gênero da Demetriz, eu fiz uma live, tinha umas 10, 12 pessoas, até estava na presidência, eu perguntei, né, quem aumentou de peso. Só uma pessoa falou que não tinha metade de peso, toda a metade de peso. A gente deu uma matéria sobre isso agora, nessa edição. E tem uma coisa sobre a obesidade também. Olha a gravidade e a responsabilidade de todos. Estudo do CDC, americano, proporcionalmente, né, quem mais caminha para o óbito é o obeso, e depois o que está apavorado. E diz o médico, quem está com medo o tempo todo, tem esse sistema onológico diminuído. E eu falei muito isso aí. Abril, maio, ano passado. Mas era todo dia. Mas tem que enfrentar o vírus. Eu comparei a uma chuva, isso é uma chuva, tem que enfrentar. Vamos cuidar dos mais idosos, quem tem comodidade, etc. E tem que enfrentar. Bem, questão da obesidade, o auxílio emergencial, nos primeiros cinco meses, despejava por mês em torno de 45 bilhões de reais. E a pessoa em casa, qual a tendência? É beliscar, comer uma porcaria a mais. É tatuaria. É, tá. E todo mundo aumentou de peso. Eu mantive mais ou menos o mesmo, porque a minha vida foi sempre a mesma. A nossa também. Eu já estava fazendo a doença. A gente para agora. o auxílio emergencial, com toda a certeza, teríamos aí movimentos violentos, às vezes, sacos de mercado, balbúzios, escasos, escargonha. sobreviventes, com o auxílio emergencial, ajudou bastante isso aí. Os programas, o PRONAMP, BEM, fez com que não perdêssemos os empregos formais. Nós terminamos em 2020, o mais empregado que a gente está aqui, em 2019. Lógico, março, abril, teve uma queda, um milhão e meio, mais ou menos. Passamos para baixo. Mas depois nós recuperamos. Eu acho que poucos países do mundo conseguiu isso aí. A informalidade, a gente queria, até manter os 600 reais, mas o endividamento estava enorme, passou para a metade, agora está em 150. Então, nós atendemos aqui, nós atendemos as expectativas, as projeções dos governadores de perder receita. Naquela época, a previsão é que eu perdi, então, 18%. Acabaram tendo superávit de arrecadação, em média, 20%. O governo foi, sempre sou mal nessa, não estou me elogiando. Na questão da pandemia, ficou na ponta da linha para governadores e prefeitos. Eu acho até que é um erro, porque o prefeito podia tomar a medida mais restritiva que o governador. Daí, minha cidade, Adorado Paulista. Não sabe por quê, que existe, porque eu estou aqui. Tem lá, 5 mil habitantes, essa vez, era rural e urbano. Meu irmão ligou para mim, um sobrinho meu, tinha uma lotérica lá. O prefeito fez um decreto dizendo que podia ter no máximo três pessoas dentro da lotérica. E alguns locais fecharam a lotérica. Depois, um decreto para abrir. meu sobrinho falou, pô tio, quando tem três pessoas dentro da minha lotérica que eu estou vibrando, esse decreto para nós não tem finalidade. E lá morreu uma mulher que tinha tido com o de câncer, muito sério, ser tratado em São Paulo. Desde quando ela morreu, e o Covid também, apanhei porque tinha morrido uma pessoa em Aldonado Paulista. Eu sei quando morreu, você lá para casa. Mas é certos remédios, não tem que ser a mesma dose para todo mundo. Falando em remédio, o senhor lá no início, na valeria, o senhor dependeu bastante a cloroquina. Mais recentemente, nesse discurso da ONU, o senhor voltou a falar de tratamento precoce de choque. Qual a sua opinião hoje sobre cloroquina? Continua sendo a mesma coisa, porque, se eu não me engano, foi um sábado, comecei a sentir pesquisito, domingo, segunda-feira, não sei, mas é o terceiro dia. Eu falei com o médico da presidência, que tem a vontade aqui, só que eu sou um garachado. O médico, para mim, é... Daí, ele está com sintomas. Eu falei, então, vou tomar o quê? Daí, ele falou o seguinte, vamos fazer o exame? Eu falei, não, já estou no terceiro dia. Tomei, apenas, de droquina. Foi cinco da tarde, até que a segunda dose foi cinco da manhã desse dia. dez levantam a mão. Coincidência não. Olha o que eu faço, todo lugar que eu vou. Posso fazer com vocês, para ver se tiver que acompanhar. Pela, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos pessoas. Quem foi cometido com o vício? setenta por cento por cento levantam a mão. Quem tomou hidroquilo, oitenta por cento levantam a mão. Eu faço, eu falei muito no passado, abril e maio, é uma doença, não tinha remédio, ninguém sabia de nada. o pessoal batendo em mim, não tem informação científica. Eu sei que não tem informação científica. O avião está caindo, vou pegar o paraquedas que está ali, não interessa se está certificado pelo imenso ou não. E eu conversei muito, a CPI me acusou de gabinete paralelo, conversei com as maternas, com médicos da, do Einstein, com médicos da Santa Casa do Rio de Janeiro, com médicos militados pelo Brasil, com gente do Itamaraty. Por que aqui na África não está morrendo de montão? De montão. Eu sei que lá você não vai ter teste, se morreu de Covid, não. Mas se morreu de montão, morreu, não interessa, morreu. Não tinha isso. Aí começou a aparecer, conversei com o irmão do, o Arthur Van Trauben, irmão do, ele era um gênio, moleque. Era um gênio. Quando eu trouxe informações, conversei com o Nízia Maguja, com um montão de gente. E entrou a, muito usada, a ivermectina na África. E a ivermectina também. A ivermectina também, a ivermectina, e a ivermectina, para o mal dos rios, e a cegueira. Então lá tinha essa coincidência, olha. Nós estamos sempre lá. Perguntamos efeito colateral no Brasil. Efeito colateral da ivermectina. A imprensa batia os índices, que causava a vitimia. Alguns meses depois, a Sociedade Europeia de Radiologia disse que não causava a vitimia. E começou essa. Bem, não perdi nenhum. Você vai falar agora de cura, a ivermectina ou não? Eu me sinto de vez. Eu estou com o GG lá em cima. Talvez tenha sido reinfectado. Talvez. Nem tenha percebido. Mas de vez em quando, eu tomo a ivermectina ainda. Não sinto qualquer negócio, eu tomo. O próprio Queiroga, né? Ele não disse que a gente vai tomar ou não vai. Eu falei, vai esperar, vai cumprir o protocolo na dê. Quando o bicho pega o colateral, fica preocupado. Agora você pode ver. Tem um dado aqui que pode me ajudar, esse dado da presidência. Quantas pessoas foram infectadas, aproximadamente, é um dado importante. Somente 700 pessoas. 700 pessoas foram infectadas. Ali, galera, onde eu trabalho? Quantas procuram atendimento médio, mais ou menos? Uns 300, 300. Não. Procuraram, não. Todas procuraram. Todas procuraram. Só umas 400. Umas 400 já tomaram ou hidrox ou ivermectina. E tivemos dois óbitos. Os dois óbitos, uma mulher que estava em casa e um militar, não tomaram nada. Então, esse é um dado, tem que levar em conta. As mesmas descobertas foram por acaso. Até a questão da impotência sexual, foi por acaso. Presidente, 400 pessoas realizaram o tratamento precoce, 48 disseram que não realizaram e o resto não informou se fez ou não. Só 48 não realizaram. Dessas 48 foram as duas que morreram. O Presidente, o Presidente, o Presidente que ele presenta agora, eles estão lá falando da Prevencência, que na verdade tem, que a Prevencência não fez um discurso, que pessoas, na verdade, teriam morrido em função da coroquina. Quando o senhor recebe essas informações, essa notícia? Não, você não procede, não procede essa informação. A impotência nunca matou ninguém. O militar na Amazônia, ele usa sem recomendação médica. Ele vai para o Camissão, ele bota a caixinha no bolso. O civil também. Você nunca ouviu falar que na região amazônica morre gente combatendo a malária por causa da impotência. Agora, aquele é um tabu em cima disso, ele fica pensando, será o lobby da impotência farmacêutica? Você pode ver, tem governador que está exigindo o cartão de vacina, o prefeito do Rio está exigindo, com a comprovação científica da coronavália. Não tem. Essas medidas são iguais quando o Lula falou e controla a mídia para vocês. Lógico, para ele interessa controlar a mídia. Para mim, nunca houve uma palavra, nada, ante a conta do Rio de Janeiro. E você tem que respeitar também, muito importante para você estar aqui, o Conselho Federal de Medicina. Ele não defende, nem estimula o tratamento precoce. Ele deixa a carga do médico, a autonomia médica, o tratamento de nosso livro. E olha o que aconteceu. Uma coisa inacreditável. Tomei conhecimento. O público. O senador Marazissa, apresentou um projeto de lei, coordenando três anos de cadeia de cana para quem receitasse qualquer médico, qualquer medicante fora da mão, até para a minha avó, e dar um chazinho de bolo lá. Eu divulguei isso aí. Quarenta anos depois, ele retirou o projeto. Então, eu falei muito da Guerra do Pacífico. Chegava um soldado ferido, de transfusão, não tinha mais quem doasse. Os caras pensavam que ia ter água de fogo. Se fosse esperar uma coisa antiga, pode ter morrido. É uma tentativa. Eu não sou médico. Eu estou dando o meu testemunho. Eu fiquei bom no dia seguinte. Pegou Covid? Peguei. Tomou o que? Drogos e cloroquina. Sim. Na época não tinha. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Pegou, Paulo de Arnaldo. Tomou o que? Você tem coragem de falar? Tomou o que, galera? Tomou tudo. Tomou tudo. Então, parece que ficou feio você falar, Drogos e cloroquina. Ficou feio. Estava politicamente incorreto. Agora, eu estou abrindo no coração. Estou meio. Depende. A gente tem a questão da pandemia. O senhor se sente de que maneira você é responsabilizado por essas 600 milhões? Responsável por quem? Na CPI? É. Não tem credibilidade nenhuma na CPI. Não tem. A CPI foi instalada, por exemplo. Por que não segue o exemplo do Senado americano? Você está investigando a origem dos vírus, o tratamento. Agora, todo negócio. Esses caras sabiam tanta coisa, por que no ano passado não é procurado? Ficaram em casa, de férias, home office, na vida dele. E agora vem a cruzão, não cola essa aí. Não foi nem um pouco. Eu acho que muito pela história. A história vai dizer que nós, com as medidas que tomamos, concreta, econômica, não sabe quando, ajudando aí estados e municípios com recursos para, meios para hospitais, leitos, etc. Tem como, talvez, talvez, uma interrogação, né? A cloroquina, a ivermectina, pode ser que o futuro tenha clima para discutir sem paixões. o presidente, modelo de assunto. O senhor, recentemente, criou uma carta na ação reconhecendo ali o valor do Poder Judiciário, do STF, de todos os poderes, na verdade. E aqui também a trajetória do ministro Alexandre de Moraes. De onde surgiu a ideia de procurar o ex-presidente Temer? Não, olha só, eu vou falar o que eu posso falar. No dia que, no dia X, esse dia foi, acho que foi a briga acessão lá, foi pesado, por exemplo. Aí, alguns, ah, tem que responder, calma, não sou o genzinho paz e amor, mas a idade está sendo maturitária, por exemplo. Vou deixar para amanhã, deixa para amanhã, e vou rascunhar com essa rascunhar aqui. Eu que rascunho, não existe enfrentado por A, por B, por filho, por, depois de T, não sei o que, não importa, é T, agora está na parada. Eu acho que eu sei me comunicar com o povo. Então, eu vou telefonar em Maruteiro, ele falou para mim, o que a gente pode fazer para dar uma calma, mas o que eu mais quer é acalmar tudo. Acabou o CST, é um movimento, talvez o maior do Brasil, o povo está demonstrando espontaneamente o que eles querem, libertar, certo, certo, certo. E daí ele falou que tinha umas ideias, você pode cantar para mim? Ele falou uma coisa, eu prefiro conversar com ele, é um prazer mandar um avião da Força Aérea para destacar. Ele trouxe uns 10 livros, mexemos nisso, um besteirinho, dois ou três, um pouquinho mais de um dinastro, estava bem feito, casou com o meu, não sei, não sei, quando esperava que eu ia chutar o pau da barraca, não é? Agora você imagina juntar o pau da barraca com o problema, com o mundo, não é? Esquece o Brasil, o mundo, tem que ter responsabilidade. E eu não convoquei, eu falei que o pessoal marcou o 7 de setembro, eu vinha falando, eu estava fazendo a liberdade, e daí comecei a falar uns 15 dias antes que estarei na Fibonada, e lá. Mas São Paulo foi um negócio, quando eu falei em negociar, eu senti um bafo na cara ali que daí, deu uma extrapolada ali, tudo bem, deu uma extrapolada. Não, não tem parada de arrependimento, porque está feito, está feito, mas deu uma extrapolada e acertamos na carta, na carta na ação. Conversei poucas vezes quando eu chego a hora, não vou falar com o assunto, uma das vezes foi na presença do Temer, que imprensa publicou não saiu de mim, se é verdade ou não, não saiu de mim. Aqui eu me reservo e já estou de novo. Não vou falar, porque eu quero solução de governo. É igual quando indico alguém para o Supremo. Eu não indico para o Supremo, indico para o Senado. O Senado é que tem outros interesses ali que aprovam ou não o nome dele. e o que eu falo para essa pessoa que me indico para o Senado, dois, até o segundo aí. Primeiro, tem que ter uma relação de uma certa amizade com essa pessoa. Não basta você chegar aqui com o teu tio, olha o currículo dele maravilhoso. Não, para ela saber como é que vai ser o comportamento dele quando chegar lá. Até falei um tempo atrás, tem que tomar cerveja comigo, daí o cara falou, tem que tomar tubaína comigo. Então, o Cássio eu conheci há dois anos, era um homem que não teria dificuldade em passar por lá. Não poderia ser o André naquele momento. Não poderia ser. Estava fazendo seu papel lá. E sempre falo com ele, o que me interessa? Maltas econômicas, de costumes. Econômicas, você pode ver, estamos no marco temporal. Quais as consequências se mudarem no marco temporal? Não é só para o Brasil, não. Não falei nada. Eu não falei abertamente. Nós ali estamos a mais de um bilhão de pouca no mundo. Não é apenas mais uma outra área tamanho da região sudeste. Porque quando eu pego uma área da região sudeste, e dei um picoto por aqui, outras áreas são amuladas. pela disposição dessas outras. Nós vamos perder muito o agronegócio que além da nossa economia, tem a segurança alimentar nossa e de alguns países. Quando eu tive, no final de 2019, no final de 2020, na região do Oriente Médio, eles trataram muito bem. Eles diversificaram a importação de alimentos. Você não pode depender para o meu país. A pandemia passou para o americano que ele não podia depender de certas coisas e só deixando. não tem problema. Então, nós somos e nós só usamos para a agricultura 8% de retornação. Não usamos mais que se eu montar um mapa para você de terras indígenas, áreas protegidas, partes, etc. Você vai cair para trás. É um corpo com catapora. É impossível. o caso e você faz uma ferrovia por aqui. Tem dificuldade. Traça isso. É igual a Mato Grosso. É uma rodovia importante. Se você uma terra que passa 50 km dentro do mal da indígena. Lá não pode afrontar. Então, em época de chuva não passa. Então, estão fazendo contornando, vem de 50 km, 130 km por aqui. Não tem cabimento isso. E o índio quer. O que interessa para ele? Ele coloca o pedágio. Está errado? Está errado. Mas poderia fazer uma coisa. É muito mais para ele. Você pega mais 80 km, pelo menos 20 litros de diesel a mais você gasta por aqui. 2 mil de obra. Acho que essa obra custa 2 bi a mais para fazer. Não, não vai ser tudo isso não. A não sei se é muita obra de arte. Não posso dizer isso aí. Mas tem uma despesa extra nesse negócio aí. Além de uma despesa constante, que não é só o diesel. É pneu. Não estou de coisa. É a manutenção da estrada. Gente, só com o que algumas pessoas queriam que o senhor chupasse o palco da barraca. Sim. O que significa o palco da barraca? Espera aí, vamos responder para o senhor. Está aqui, para dar a resposta. Queria que eu fizesse algo fora das quatro linhas. E por que que eu sempre falava quatro linhas? Fiquei dentro das quatro linhas. Nós temos instrumentos dentro das quatro linhas para conduzir para o Brasil. Agora, todo mundo tem que estar dentro das quatro linhas. O jogo é futebol, não é basquetebol. Não vou entrar mais em detalhe, porque eu quero é, quanto mais pacificar, melhor. o senhor? Então, o senado, então, alguma, além da indicação, o senhor, siga mais progresso, a bolsa, o SDR, que é um dos projetos importantes, que estão meio parados ali no senado, que tem reforma, que tem que ter provado na Câmara, e ela ainda não evoluiu. Hoje, o senado é presidido pelo partido, que é considerado por aí um possível presidenciável. O senhor acha que a eleição de 2022 de alguma forma está atrapalhando essa agenda do governo? Eu acho que ainda não. Se tiver, é muito pouco. Eu comecei agora há pouco com o Ciro, com a Sra. Eu ia ligar pro Projeto Marinho agora. Já chegou o Fábio Faria aí. E ontem, teve reuniões, eu não participei. O meu filho Faria participa de reuniões de senadores também. Hoje, eles consideram ele com a minha palavra, em parte sim. E eu acho que até que a semana que vem, a gente vai estravar essa pauta toda. Ela interessa para todo mundo. Não é para mim. Alguns acham que fazendo mal para mim, está atingindo o seu objetivo. Está fazendo mal com o Brasil. Eu estou ali. Hoje, vocês vendo a mim, surpreenderam por mim, porque eu não sou aquele cara de dar aquela porrada na mesa, vamos lá, bota para quebrar. Não é isso aí. Nós estamos caminhando. Se for na economia, se não fosse a pandemia, não estaria voando. Além da pandemia, que gosta, além de morte, etc. A economia é uma nossa crise ideológica de 90 anos no meu colo. Eu, em toda a live, eu pedi, pelo amor de Deus, a paz, uma luz em casa, ajuda. Uma gota d'água na Lagoa Rodrigo de Freitas, ajuda. Tivemos uma geada também, atípica, de lampeu, parte, a cantação de, a safrinha do mito. Tanto é que a nossa pesquisa do IOF, o pessoal bate, bateu muito. mas um dos objetivos é zerar o físico físico do mito, porque o Estado começou a ter uma alta além da normal, do normal, do frango e do ovo. Alguns querem que tabele. Eu já tive a experiência no passado. Eu acho que a gente tem que aprender com o erro dos ovos. A Argentina está agora. Parece que prorrogou a proibição de exportação de carros. Você estimula o produtor. Nós fazendo o contrário. A Caixa Econômica está entrando aqui, já fazendo sombra para o Banco do Brasil. Pano Safra, por exemplo, em especial para quem? Para a agricultura familiar. Tive, foi no domingo passado, sábado, domingo passado, sábado, passado, tive a Piaquice aqui, a nova rota da fruticultura aqui, patrocinada pela Caixa Econômica Federal. Lógico, o projeto começa em 3, 4 anos, mas está plantando muita coisa para o futuro. Na economia, presidente, quais são as prioridades que o senhor teve contra as imensas? o Paulo Guedes é uma pessoa que marca um azibute ali e vai embora. Tirar o cara um pouquinho para lá para o atacar é difícil. Nós temos convencido ele em algumas coisas. A economia tem que ter responsabilidade. A própria FFM, está vendo agora, a FFM, está vendo que o Brasil está bem acima do que esperava. Quem diria, apesar da nossa dívida, dos nossos problemas, etc., a meta nossa é ter responsabilidade. Teto de gastos, lógico. todo político não quer ter teto para gastar. Ele quer rápido, vamos lá. Minha mulher também. Você falou a tua. Como está gravando aqui, não posso falar da minha. A minha gastou, acho que, 1.500 dólares, na diária. Na passada, na época que eu tive nos Estados Unidos também, tinha um grupo de empresários, eles pegaram conversando com o presidente de hoje, para ele pegar 1.000 dólares para a viagem. Eles ouviu. Eu falei, não, mandei sacar 1.000 dólares para a viagem. Ela falou, porra, tudo isso? 1.000 dólares? Nessa, levei 2.000, porque a mulher foi junto, ela gastou 1.500. Nem quero saber o que ela comprou. Não me interessa. Você está feliz? É o que interessa aí. Então, essa é a responsabilidade, gastar o que você pode gastar. O Bolsa Família, o programa agora é Auxílio Brasil. Ela está acertada. O Paulo Guedes, é o mínimo de 300 reais. O senhor mudou de ideia sobre o Bolsa Família? Não, é o seguinte, eu sempre falei que tinha que ter uma pódio de saída. Sempre foi minha bronca no passado, não sei mais dessa aí. E sempre foi usada como um curral eleitoral. Não deve ser usada dessa maneira. Agora, o que eu vejo agora com mais profundidade? Muita gente ali não tem como trabalhar. Não é nem falar em mercado de trabalho. As pessoas não têm uma qualificação. A cada dia que passa, fica mais complexo o mercado de trabalho. essas pessoas não têm como deixar de ser atendidas pelo Estado. Então, temos hoje 16 milhões de pessoas. Agora, você pode ver uma coisa importante, né? Como é que eu disse para você que nós tivemos mais carteira assinada no final de 2020 do que 2019, você aumentou esse emprego. Chama-se metodologia. Quem não procura emprego, para o IBGE, está entregado. então, os 38 milhões de informais não procuravam emprego, tratando como empregado. Quando foram obrigados a ficar em casa, eles foram procurar emprego. Daí, desapareceram. Os invisíveis desapareceram. Então, aumentou a taxa do desemprego no Brasil. por que que era feito assim? Ele sabe politicamente, como foi decreto no passado. Diz que você que vem agora sem réptimo mês é classe média. No passado, era 200, passou para 100. Acabou, com a canetada, acabou, se com a pobreza no Brasil. Fazer poucas vezes. Presidente, o senhor, durante bastante tempo, na campanha no passado, fez uma defesa que é preciso baixar os impostos, que é preciso de eleitores, também acreditam nisso, não é? Pessoas que votaram a taxa do Brasil. Agora, recentemente, houve um aumento do IOF, em função, se não me engano, do Consigo Brasil, justamente. E também o milho. E? Fiz com o fim do milho. Exatamente. O senhor, assim, fica preocupado com essas questões do milho de impostos? Foto da economia, é melhor explicar. Eu não posso virar imposto sem arranjar uma fonte alternativa. Não posso. o imposto de importação, a gente pode mexer em alguma coisa. Mexemos em muita coisa, imposto de importação, tocante a material de saúde, na pandemia, mexer também nos jogos eletrônicos. era 50, eu tive um produto que era 50, passamos para 40, para 30, para 20 agora. Onde que vem, dá mais uma parada de mais 10. Então, estamos buscando, porque você não tem que ter fonte alternativa. tem uma coisa que eu quero baixar, jet ski. Por que jet ski? Porque eu não ando, o povo nos sacaram. Estou em contato com a Maria para nós facilitarmos a habilitação de jet ski. Hoje é muito complexo. E o que gostaria? Semelhante o que acontece nos Estados Unidos. Você tem a tua carteira de habilitação e o termo de responsabilidade. O que um minuto aprende a dirigir jet ski? Isso tem a ver com o turismo no Brasil. Você vê a Amazônia, o Brasil é um país com muita água, você vê a minha região, o Vado do Ribeiro. Você chega do lado paulista, você tem que chegar lá, com o suporte, com a sua família. O rio agora está, na época, está sem água lá, sem água não, menos água limpa, coisa linda. se pegar a sua esposa, seus filhos, dois, três jet ski, é uma história. Isso é no Brasil todo, nas lagoas. Hoje você não faz por quê? Você não tem habilitação. Você só pode... Falei uma coisinha assim, é 0,001% de emprego. Mas eu atiro todas as inversões. O que você tem com o Tarcísio, por exemplo? E ele já fez. A habilitação aí para hidroavião. É uma complicação. É complicadíssimo. O tráfego de Havão no Brasil. Ele passa sempre coisa aí. Brevemente, vamos começar com o turismo, até de fora do Brasil, na região Amazônia. É isso, Havão. Falando em turismo exatamente dos crimes, o projeto na Câmara, sobre liberação, o exame de azar, que seria se algo importante em relação a que ele vive na aventura de cassinos, de geraria de emprego. Tem uma crítica geral falando que, ah, não, isso é lavagem de dinheiro. Mas, de certa forma, Las Vegas tem isso, tem lavagem de dinheiro, Macau tem isso, lavagem de dinheiro. E até em Portugal, também, já tem, né? Tem escorriu, é há muitos anos. Já me procuraram, já falei que não conta com o apoio. É por quê, presidente? Eu acho que vai ter mais a perder do que a ganhar no momento. E, se porventura aprovar, beber o veto, que é natural, e depois, o Congresso pode derrubar o veto. O senhor vetará, se ele se... Sim. E o que está sendo discutido até o momento, vai contar com o meu veto. Então, se não, nós não podemos querer buscar salvar uma coisa e ordenar a outra. No momento, na minha opinião, sobre o Jogo de Azalhas. O ministro Paulo Guedes, ele entra no governo, como o Imposto Ipiranga, o que o senhor falou, aliás, até hoje, que pôr na história. Ele continua invencível? Ele continua invencível? O Paulo Guedes? Não existe nenhuma vontade de mim e demitiu. Eu não trabalho com ninguém sob pressão. Até que a última reforma que eu fiz, eu mexi em três e demiti em três. Ficaram sabendo o que eu digo. E a questão da economia, o Pedro está indo bem com ele. Agora, o que é comum? Ministros. É comum. Ele deve ter um terço dos ministros candidatos a alguma coisa. Isso aí abriu. Então, é natural eles quererem politicamente apresentar alguma coisa. Precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro do Paulo Guedes. Ele não consegue me falar comigo. Imagina a pressão. E aí, vamos supor que mande embora o Paulo Guedes hoje. Primeiro, você vai botar quem? Vai ter que botar alguém da linha diferente da dele. Senão, vai trocar sempre meia dúzia. Vai começar a gastar. A inflação já está na casa dos nove. O dólar está 5,30. Passa mais. Passa para 6. Daí vai ter a gasolina, não é culpa minha. Está vinculada ao dólar e ao preço do Marjol lá fora. Você vai ter um desajuste aqui no Brasil. Agora, algumas poucas coisas, a gente está conversando. Porque o mercado precifica alguma coisa. você chega reservadamente conversa. Não conversa. Eu converso quando eu vou no encontro no pé de São Paulo eu vou na cozinha para topar como é que está a barra, isso aqui. Transporte, está difícil, quanto é que você ganha? Eu pergunto para os caras. E também falo para os picões, os caras do dinheiro. Se o PT voltar, como é que fica a tua vida? O Luciano Rainha depois de falar que se não fosse eu ia sair do Brasil. falou o programa de... Procendimento. Procendimento agora. É a ideia que eu costumo fazer. Eu não falo mais em Cuba porque em 59. A Belezana também, na verdade, foi 2009 que começou um bom governo. Tudo bem. Todo mundo apoiava o Chaves. Uma porrada de mim que eu falei bem do Chaves quando ele se elegeu. Em 2009 foi. ele dava a pancada aqui no Delcácio, alojava o americano. Depois era de esquerda. Depois era de esquerda. Não, depois mudou. Foi uma facilidade. Fazia parte da OPEP, rio e punhou. Começou benefícios sociais. Gasolina um centavo, um litro. Acostumou muita gente na sombra. caiu 30 dólares do barril e ele falou começou a endurecer o regime lá. Antes de ver a Argentina eu tive duas vezes na Argentina. Tive com o Paulo Guedes. Até vocês bateram muito mas eu vou entrar em detalhes porque nós falamos do peso real. Nada, com todo respeito. Eu não vou falar peso real se o Paulo Guedes aqui aportar pra mim e falar vai com a intenção. Tinha duas intenções. Não vou confessar nada pra você aqui. Tinha duas intenções. Bem, o Marco não conseguiu se reeleger. Não conseguiu manter certo o compromisso dele porque alguns pensam é que eu igual a gente penso, né? Está autorizado. O que é o autorismo? Você está num ditadouro. E as pautas inclusive que eu falei pra você que eu falei pra você que eu falei pra você o Supremo que eu falei pra você conservadora, né? Ele começou a fretar com a bolsa e não sei o que e acabou chegando e o povão ali reconduziu o governo quem tinha botado o governo na situação complicada atrás mas possa estar aí. a Argentina como eu conversava bastante com Roberto Campos ele fala da dívida da Argentina e das dificuldades que eles têm de sair dessa limonvedista que não está na canela não, está no pescoço. Como agora nos Estados Unidos um filho do Eduardo que foi lá teve entrevista na Fox News Fox News qual foi o entrevistador lá? O Tuf o Tuf tem maior debate de repercussão lá e daí ele falou olha quem esperava nos anos 90 que a Venezuela ia chegar ao que chegou hoje? então essas questões não acontecem de uma hora para lá o raio com o aeropatralismo é devagar e o mundo todo não está livre disso o Brasil os Estados Unidos ninguém está livre disso tem que tomar cuidado das nossas garantias nossa liberdade nossa democracia vou entrar mais pessoalmente nesse tema porque a gente se alega a economia em relação à inflação que hoje está mais alto e mesmo esse dólar que está no mercado esse dólar está um pouco acima o que ele pode fazer para que se controlasse é que se regula mais o Banco Central acabou de ganhar independência fui criticado internamente abrindo mão de poder o Brasil não sou eu então o que eu posso falar para o Roberto pô vende vende mas tantos tantos dólares eu converso com ele muita coisa mas quem decide é ele ele agora tem independência tem mandato eu pensei até que fosse acalmar mais o mercado mas parece que não refletiu positivamente no mercado a inflação como disse para você foi no mundo todo passou a consumir mais alguns trabalhavam durante a pandemia com o homem do campo outros não então devem ser desajustados o mercado até costumam dizer eu estive com o governador Ratinho um pouco atrás falou pra mim o fique em casa economia de vez depois mais da metade da população topou no começo o que foi transmitido na população que ele ficando em casa o vírus ia embora você vai ficar quietinho na tua casa o cara está tentando roubar a tua porta vai embora eu fui na contramão disso só tem que enfrentar então isso abalou a economia agora a melhor maneira de você buscar a normalidade baixar a inflação é o livre mercado eu não vou querer tabelar segurar vou fazer isso aí mas somente que expitimos melhor sim é como temos ainda um ano para as eleições isso não está contaminando a gente eu tenho que falar pessoal dá para segurar segura na unha nós temos um problema com o Bolsa Família com o gás combustível da imédia a 130 mas sai lá da imédia da Petrobras a 50 reais do botinhão o que acontece essa que eu mandei o Fernando vem com o gás não vem com o combustível mandei um projeto de complementar para o congresso para regulamentar uma emenda de 2001 onde fala do PCMS tem que ser um valor nominal e fixo no Brasil todo para cada combustível mas o gás está dando resultado já Roraima e Rondônia está bastante avançado eles vão zerar o imposto de gás pois aí zerei o imposto federal então o que acontece o preço do gás vai ter a origem e dois componentes frete e revenda no teu condomínio com 200 pessoas você podia todo mês acertar o controle de caminhão paga o frete para ele então pode ter certeza de 50 não vai para 130 vai para 60 porque é para metade o preço dá para resolver por que eu zerei o imposto do gás até pequeno vamos arranjar uma fonte na cima arranjamos e zeramos já tem governador fazendo isso aí aqui o Ibanez aqui o tocante a gasolina ele mandou uma proposta para diminuir o percentual daí vem o governador dizendo que eu estou mentindo que o ICMS não majorou com todo respeito o imposto federal da gasolina mantém o mesmo fixo nominal desde janeiro de 2019 não aumentou o ICMS aumentou primeiro que o ICMS ele é bitributado se é um percentual toda vez que aumenta na Petrobras aumenta aqui não aumentou o percentual eles não dizem a verdade quando dizem que o ICMS está o mesmo desde quando assumimos não é verdade agora você pode ver o ICMS incide em cima do valor médio da bomba então está vamos chutar aqui 6 reais está 2 reais na Petrobras 30% de 2 seria 600 centavos mas escova 30% de 6 reais escova 3 vezes mais o que que eu quero eu não posso tabelar o preço mas eu quero que você quando chegue no posto fique sabendo lá olha no painel lá o preço da da refinaria imposto federal transporte margem de lucro e o posto estadual você vai criticar quem tem que criticar porque tudo cai no meu colo isso é uma isso é uma tradição no Brasil qualquer coisa errada é igual a time de futebol o cara fez tomou um frango mas culpa bom técnico bem que eu me acho um bom técnico eu escolhi o time eu escolhi o time que tinha que escolher pressão não faltar quando eu falo se eu estivesse filmando aqui se eu ver o que eu passo sozinho aqui dentro isso pode considerar como tortura inclusive mas você pode ver quando você vê um carcísio indo bem Teresa Cristina entre outros aí você vê que todo mundo vem está vendo bem pra caramba eu trouxe o cara chato aí pra falar não presidente é assim que o senhor tem certeza que o senhor vai disputar a reeleição se não for crime eleitoral eu te respondo eu pretendo disputar pretendo o senhor votou contra a reeleição sim eu votei contra a reeleição por um motivo muito forte correu jabada na câmara correu jabada na câmara até tinha muito caro tem um cara que gravou lá tinha um cara do estado que tinha uma dívida de 190 você estava lá você estava lá com ele 195 mil reais ele estava custando segundo conversa na câmara pra mim ninguém ofereceu nada mas eu não resolvi botar conta até pra evitar me chamarem de otário até como é que você botou a pavor e não recebeu então eu saí fora dessa como de outras confusões da câmara no passado tu lembra quando você estava lá quando o partido político da sacramenta do presidente tinha que ter no mínimo 15 parlamentares então o pessoal ali era igual um time de futebol o pessoal negociava o passo sai fora dessa confusões é todas agora o Paulo Guedes tem dito também tem razão porque estimula você a gastar pra buscar a reeleição estimula você a fazer certas coisas que você não quer pra buscar isso é natural do ser humano e nós não furamos os tetos é mais errado então a gente sai por em cima dele porque por exemplo o auxílio Brasil o bolsa família o cara não dá a inédia tá de 192 reais tá um cojão de raiz e meio no mínimo ir pra 300 pra aquela eleição eu botava 600 eu queria perguntar a gente tá falando de eleições é o senhor segundo pelo menos as decisões o senhor não gosta muito da as decisões não considera muito mas o adversário do senhor é um sujeito como é pra trás preso e em segundo as decisões a gente tá na frente como é que você interpreta esses resultados pesquisa é uma coisa a realidade é outra o que que o outro lado faz oh no meu tempo o gás tava tanto a carne tava tanto ele fica jogando isso aí e pegou uma economia de certa forma arrumada no fã da rica mesmo é o que a gente costuma dizer a gente tá arrumando a casa engordando o portinho espero que o lobo mal não coma o nosso portinho a gente quer o bem pro Brasil quer o meu bem nem o cartão que eu porto aqui eu uso tem três cartões que eu porto aqui ontem essa viagem foi gasto não posso encher combustível do avião com o meu dinheiro vai vir uma despesa essa agora toda despesa dois cartões aqui é aqui como é que eu vou garantir quanto a hora de limpeza pra esse trem aqui em cima no subsolo e eu economizo se for na piscina não tá aquecido eu desliguei desliguei o aquecedor não sei quanto gastava 10 mil por meio de energia elétrica eu sou um maluco além da ordem por aqui eu levanto a noite dormi e apago um montão de luz aqui eu faço a minha parte agora você pode ver a pressão do outro lado ele mostra que realmente estava um pouco melhor na época dele mas ele gastava horrores não tinha tempo de gasto ele não tinha problema com o parlamento mesmo dor de cabeça pra ele loteou tudo você pode a própria delação do Palota ele diz o único órgão o justiço que foi aparelhado foi o Banco Central você parou tudo completamente diferente eu estou com recorde de tempo pra sabatilar André Mendonça perguntou você no passado era um relacionamento executivo-legislativo diferente do que é o outro eu duvido hoje se você tem a sua vez que você sobe com esse orçamento que eu tenho eles iam com toda certeza furar o certo de gasto o próprio acho que foi o Ciro não foi duas antes disso a Madeira rodar mais 300 bilhões de reais na casa da moeda você vai comprar pão com uma sacola de dinheiro então é o outro lado explora isso não fala que em parte do que a gente sofre com os mais pobres agora em função da pandemia eu conversei com o Boris Johnson ele quer uma coisa emergencial conosco de importação dele falta está faltando alguma coisa diferentemente de nós agora reconheço sim que o custo de vida cresceu bastante aqui além do do atuado mas eu não estou justificando estou mostrando porque que teve essa inflação agora a tendência é começar a diminuir isso aí que nós investimos como eu te falei a caixa a caixa para entrar no pelo safra também com mais força igual a minha ida sábado retrasado aqui para a nova frota da rota da fruticultura é o Monsanta lá em Piauí prefeito de Parnaíba Santana Parnaíba está já no recurso para ele ele fez irrigação já começa a competir Parnaíba com Petolina e assim é no Brasil todo é tanta coisa que a gente faz você vê por que que não tem mais invasão do MST praticamente quase que zerou primeiro que eu cortei dinheiro de ONG para ele vou manter ONG boa lamento é igual um câncer algumas células sadias vão embora e também fomos com tudo você diz como vai estar faltando o recurso título da reforma agrária você vê o vídeo do pessoal assentado aqui você trabalha o último agora Bolsonaro aqui você só teve três votos 200 caras queremos um título de propriedade não passa mais um busão na frente da propriedade onde o cara está o cara é obrigado a entrar no ônibus daqui para invadir lá por favor paz no campo não é à toa que o campo está com medo eu não dou bola para isso por Deus que está no céu é uma desgraça para essa minha cadeira você não tem paz a única satisfação que eu tenho uma das poucas é saber que não tem um comunista sentado na minha cadeira só essa queria estar na praia hoje hoje não estaria na praia mas eu queria sábado e domingo estar na praia com a minha filha passeando de jesquim lá em Angra minha casa minha mansão lá na na Vila História de Mambucaba vai lá conhecer lá está desprezo não paga nada mas tem um outro lado a idade chega eu confesso eu vi candidato a presidente você me conhece bastante pelo respeito não me dito da minha casa mas conversa nossa brincadeira eu queria sair do Paraná eu queria vou me aposentar não pedi minha aposentadoria da Câmara 30 mil por mês isso eu peço eu tenho o direito de acumular e porrada em cima de mim você sabe quanto eu tenho o livro de preso na república quer saber fala isso não não tem só de conta obrigatória 23 mil 20 mil 22 mil 22 mil agora passei a acumular com proporção de capitão do exército passou para 26 mil 27 mil eu não estou reclamando não mas essa é a vida da gente presidente falando de eleição o senhor foi eleito o deputado federal cinco vezes com a mão no eletrônio e com ele também no Brasil com a mão no eletrônio o que faz o senhor não acreditar nesse sistema porque ele não é confiável porque os bancos investem dezenas de milhões para cada vez mais evitar que hacks entrem façam estragos no seu mundo a tecnologia muda essa questão do TSE eu fiz duas lives na primeira o TSE online estava retomando na segunda fica lá pega e como vocês fazem prensa você faz a matéria veja faz a matéria e não entrega tudo então o cara vai lá e morde a isso o Maurício não sei o que tá eu não fui pensando jornalisticamente falando mas deixei o segundo você documenta o próprio TSE agora você pensa começa a fazer uma análise os hacks ficaram de oito meses dentro do TSE incluído durante as eleições de 2018 o próprio TSE o Janinho assina embaixo dizendo que ele quando a Beth pega os lodes no nosso informático ele disse que foram apagados inadmitidamente cadê eu? é igual ao meu caso com a preta Gil é igualzinho nesse apagado inadmitido eu respondi pra preta Gil no levitota como eu comportaria se meu filho relacionasse com negra e depois relacionasse com gay eu respondi invertendo aí a pergunta de negra será a resposta do que? é um escândalo essa era muito longa eu vou pra frente e finalmente pedido nosso o Supremo mandou a Beth buscar a fita bruta a resposta do Marcelo Taz ela foi reutilizada se o Marcelo Taz entregasse a fita é comprovada a edição tem os órgãos do Supremo o TSE pode ser que seja a mesma coisa agora o que eu estou pedindo? transparência meu Deus do céu muita gente diz eu não vou votar porque meu voto não vai ser contado pra quem eu votei transparência dinheiro acertado que o Paulo Guedes tem nós estamos partindo pra isso em 2016 ou 2018 18 o Fux apresenta o Fux apresenta que seja 2018 ou 16 não sei foi 18 ou 18 foi 18 ele inclusive eu conversei com ele ele ia implementar 5% do voto impresso no Brasil 5% do voto impresso ao lado da onda eleitônica e depois o Supremo por 8 a 3 resolveu dizer que era inconstitucional sempre o que então ninguém podia dar exemplo para o mundo o que é gente sobre observadores internacionais aqui observar o que não é tanta transparência para evitar problemas para ter as eleições se o Lula está tão bem como diz o Datafolha porque não garantia a eleição dele com o voto impresso ao lado da onda eletrônica não olha só vai ter eleição não vou melar vai ter eleição o que o Barroso está fazendo ele tem uma portaria utilizada no TSE onde tem vários setores da sociedade entre as Foramadas que estão participando do processo a partir de agora as Foramadas tem condições de participar de todas todas as fases das eleições sem problema nenhum qual o problema do voto eletrônico quando existe a maldade do ser humano então quando se fala olha meia dúzia contra os votos na sala secreta mais ninguém o que se rouba ninguém é a transmissão você começa a ficar preocupado então as Foramadas entre outros 10 setores você está ali participando você não tem por que duvidar do voto eletrônico agora cada uma dessas áreas eu não sei instituição tal Foramadas não sei o que eles não eu acho que nenhuma dessas instituições vai aceitar estar ali apenas para 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 da área de transparência de honestidade isso eles vão estar lá entendendo seu nome as Foramadas vão até incluir seu nome não tem por que você duvidar dessa matéria elogio o marroso o tocante a essa ideia agora desde que todas as instituições participem de todas as fases do processo tem uma pergunta importante que é o seguinte tem uma leitura muito difundida talvez até pela própria mídia que as suas falas e ações elas são na verdade uma preparação para o povo eu não queria que o senhor pensasse que essa é a nossa opinião quando você é aquilo que é dito por aí o senhor tem para responder sobre isso o que eu fiz até hoje dois anos e oito meses quando eu troco com o ministro porque não foi de repente já o Fábio faria agora Fábio está com o cartão vermelho ele vai ter alguns cartões amarelos eu faço com todos alguns foram embora não aceitavam ser advertido o general Santos Cruz por exemplo ele assumiu o governo chegou a um ponto que não viu mais hoje ele é um cara procurado por ter parte da mídia para falar em nome dos generais de uma live dele a semana aqui agora ele Celso Amorim Tarso Gento discutindo como preservar a democracia no Brasil foi uma piada uma piada eu não sei porque que bicho morreu ele não foi falta de conversar olha não está dando você não pode interferir assim eu decidi eu vou para fazer essa coisa aqui eu não aceitava talvez talvez não pela certeza é uma história de general e capitão que fica marcado hoje em dia está bem menos depois hoje em dia você pega as forças armadas quem é que tem atividade em paz tem o Heleno o Heleno é uma pessoa excepcional não existe vai para o canto lá faz com todo mundo vai para o canto e lava a roupa suja Heleno mais antigo quem tem mais antigo do que eu tem da mesma atua não tem o o virante Pedro o Rambo dois anos mais novo que eu o Pagaretto um ano mais novo comandante da marinha da nossa que são mais novos também então você deixa um pouquinho de lá essa questão da helenaquia agora o tratamento você fala em corpo com as forças armadas é completamente aberto o Pagaretto quantas vezes os comandantes de forças mais um outro parceiro que comparece a gente abre o jogo consequências se fizer isso que acontecer aquilo não está errado o que a gente pode fazer o que a gente pode colaborar até pode ver a questão de Geliô tem visto Geliô pelo Brasil antigamente era todo dia era Geliô de um ano como é que a gente acerta esse negócio não não isso aí eu acho que tentativa sempre desgastar a gente botar punha em trigo fazer armadas não tem do tempo quando o Apo fala que abre o jogo com os comandantes militares também abre com os ministros civis também sem problema não agora o cara sabe como é que eu sou o Fábio Fábio sabe como é que eu sou não sou aquilo que às vezes penso que eu sou e Fábio eu sou quase uma mãe para eles ver se alguém se sente está trabalhando sob pressão ele é repetindo as coisas aqui mulher beleza baixar o dinheiro como é que fica ai depois o presidente não sei o que porque ela por exemplo ela tem o lado do homem do campo aqui vem uma coisa que marcou muito ela chegou para mim ano passado apavorada isso tem que assinar um decreto mas estou preocupado não quero que se for assina o que é Tereza houve gente do estado do Amazonas que queriam plantar cana de açúcar no estado do Amazonas você sabia que tinha um decreto que era proibido plantar cana de açúcar no Amazonas mas assim é um decreto sem problema então mesmo as questões que são sensíveis dessas pessoas elas conversam comigo a gente tinha impulso na solução essa do piscofins do IOF que tem a ver com o milho a gente fica triste não é aumentar o IOF que aumenta está ligado a um montão de coisa a gente espera que antes do prazo previsto no final do ano a gente volte ao normal que o IOF com a máquina ir arrecadar o presidente sobre esse assunto bom isso não dá palavra bom porque está na moda que uso por aí mas é muito mais visto do que daqui pra lá daqui pra lá é zero de lá pra cá sempre a gente vê que existe essa possibilidade de lá pra cá é oposição é oposição sem impedir do impeachment dentro do governo faz parte não tem problema não tem não tem não tem golpe sem vice e sem povo e o vice é que negocia a resilição dos milicérios e o povo que dá tranquilidade pro político votar agora eu te pergunto qual a acusação contra mim o que eu deixei o que eu me omiti o que eu deixei de fazer muito pelo contrário mas não tem não tem cabimento uma pressão dessa aí o que eu faço o que eu ia fazer o que eu ia fazer o que eu ia fazer para mim, ah, o vice ideal é de Minas ou do Nordeste. Então, isso é de bagotão, beleza? Se eu vier candidato. O Morão, por exemplo, eu acho que ele é dele. Não está fechada a porteira para ele ainda, mas como ele é paraquedista, assim como eu, tem que ter um paraquedro da reserva. O Morão, por exemplo, eu acho que ele poderia ser um bom senador pelo Rio de Janeiro. Estou chutando aqui, não conversei com ele. Não é um caso abandonar o Morão. Não tenho nada para dar um cartão vermelho para ele. O que eu não posso dar, né? Até brinquei outro dia, vice igual cunhado, tem que aturar. Alguns não gostaram, mas isso aí não é opinião minha de todos nós. Vice igual Marco Marcial não vai aparecer na história do Brasil nos próximos 500 anos. Mas o vice tem a sua vida própria também. Agora o Morão não tem a vivência política. Praticamente zero. Depois de velho é mais difícil aprender as coisas. Mas no meu entender seria um bom senador. quem sabe repetir a isso. O segundo o Luiz Guimarães não muda, né? Não muda. Esse seria o perfil, mas o senhor está falando, Nordeste e... Nordeste, mesmo. Quando eu falei, o cara falou, pô, bota o Braga Neto, que é menino. Pode ser, pode ser, mas não tem nada certo, não. Tem várias pessoas, alguns já se apresentaram, a exposição, etc. Agora vai depender do quê? Deve estar bem em março, abrindo ano que vem. Se estiver mal... O senhor já definiu um partido, por exemplo? Quase todo dia eu estou preocupado com isso. Uma aliança praticamente está fora. O patriota dificilmente fica regularizado lá também. Eu não vou fugir de estar no PP, PL, o republicano, o republicano. Eu vou fugir de estar com esses partidos, conversando com eles. O PTB também ofereceu para mim também. Não vou fugir disso aí. Eu não vou conseguir ter um partido dizer que é meu, sempre que eu estou mandando as ações. Mas todos os partidos, já conversamos bastante com eles, estão dispostos a marchar junto. É uma vantagem. Se eu estiver bem, se nós fizermos 54 deputados federais, sem dinheiro, sem nada, e se eu estiver bem, a gente pode ter uns 80, um partido com 80. Não faz algum peso. É bom você governar com esse apoio. Dizem que tem uma leitura de que existem alguns ministros que vão sair do cargo para se candidatar para o Senado, até para aumentar a presença do governo no Senado. Primeiro, para o interesse deles. Não é um plano do Sul, uma estratégia sua? Aqui, a Flávia Ruta é liberada do Senado aqui. A presença de Cristina e Mato Grosso do Sul. O Tarciso é um cara que... E daí, Tarciso? Ele, no meu entender, ele se elege governador de São Paulo. Mas parece que ele está inclinado para o Senado em algum lugar. Ele é um coriga. Ele fala em Goiás, fala em Mato Grosso, fala em São Paulo. Está funcionando um pouquinho mais. Ele tem tudo para se eleger senador. Falando nisso, assim... O Fafaria também, a maioria do Norte. Senador ou governador? Tem que tirar um atritozinho para o Rogério lá. Mas tudo bem. Boos nomes. O ex-ministro, Marcelo Alvo Antônio, fala em Minas Gerais. A seleção falou aqui no Mourão, possivelmente, lá no Rio de Janeiro. A Santa Catarina tem um nome aqui no Valcão Puro. Rio Grande do Sul, a gente joga para o Onyx, nesse dia. É preciso para candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E nos palandres do Sudeste, aí, governo, o Bolsonaro já se ativa hoje, tem candidato para esses... Olha, se eu tiver, tem, rapaz. É... Vai fover, né? Mas, você não vai ter esse problema. Não vai ter esse problema. O que o senhor teria para falar, presidente? Eu sei como é que está o seu tempo também. O que é o... O eleitor de terceiraria, né? Esse eleitor que, na verdade, votou no senhor. Vamos lá. Em 2018, votou no senhor. Eu uso muito... Eu me socorro muito da Bíblia, né? Eu já li a vida toda. Eu não sou evangelista, sou católico, minha esposa é evangelista. Eu usei os 832 na campanha. Falei muito outra passagem lírica que eu tenho agora também, que falta de conhecimento do povo, pereceu. E tem outra passagem lírica. Seja quente ou seja frio. Não seja morro, senão eu te vomitarei. Mas, se você botar uma vasilina, aguenta mais vasilina. E aguenta mais. Não é... Eu não sou radical de direito. O outro é radical de esquerda que ele fala em controlar a mídia. Só vão conversar com o militar depois das eleições, para a gente entender que vai tratar como uma guarda pretoriana. O outro só vai em curso religioso em época de campanha. Então, há uma diferença enorme. E aí, você tem como comparar quatro anos meus, se eu tiver com o candidato, com oito ou os 14 do PT. E num debate, ele pode perguntar o que quiser. Eu vou responder o que quiser. Mas não vai me conduzir. Se acontecer o seguinte, eu não vou conduzir. 15 e meio, né? 5 e meio. A Dilma foi seis anos, né? 16 e meio, 14. 14, tá certo. 14 anos, 14 anos do PT. Não dá para fazer as comparações. Dá para mostrar a realidade. Tem muita coisa a discutir. Armamento. Se eu fosse ditador, eu ia implementar os armamentos. Pelo contrário. Você pegou o homem do campo agora, está virando CAC. Comprou o teu fuzil. Também eles estimulam. Você não vai entrar na fase de um cara desse cara para ter um fuzil lá. Propriedade privada. Essa gada não é. Bom, de final, o número de homicídios diminuídos no Brasil. Tem trabalho de alguns governadores? Sim. Completando mil dias sem uma corrupção clara, né? Tem tentativa? Sempre tem. A CPI me acusa de corrupção na COVAXIN. Pô, não compramos uma dose. Pô, não pagamos nada. Tem cabimento ficar enchendo o sato aí, esse negócio. se você está falando nesses mil dias, qual foi o momento que mais penso desse tipo? Olha, foi quando a volumou a pressão para apoios mediante concessões. Não vou entrar em detalhe quando nem quem foi. A gente precisa aprovar as coisas. Alguns no parlamento, né? vão com tudo para cima de você. Foi contornado, 15 dias de tensão. Considero que estou bem com o parlamento vivido, muito bem. Esperamos que se abra toda a pauta a próxima semana. Agora, que muitos estão entendendo aqui, não é eu estando bem que o Brasil vai estar bem. Nós estando bem e o Brasil vai estar bem. Quando falo em imprensa, você, quando eu explode, você não precisa de recurso nosso. Precisa, você pode ver o que acontece com o ministério. Os ministérios nossos são pessoas técnicas. São certos muitos ingênuos na política. Mas é para ler, eu tinha a necessidade de ter um bom articulador na casa. O cara ideal era o Ciro. Conversar com ele rapidamente. Está vibrando. É diferente a vida. Ele fica em segunda a ser assim para a vida. Às vezes, sábado, domingo. Tem que ralar. Está plenamente consciente da importância dele para o Brasil. Diminuiu a pressão no Senado bastante. Bastante. A Flávia Arruda, por que escolhida essa? Ela fez parte, foi presidente da comissão do orçamento. foi importante para a gente. Trouxe parte do PL, parte do modelo. Ela é casada com o governador aqui, tirando aquele episódio pontual com um baita do governador. Tanto é se hoje em dia, no ano por aqui, se ele pudesse ser candidato, seria eleito governador aqui. Acertamos esse lado. O pai faria nas comunicações também foi um bom acerto. Tive essa deficiência. O Onyx estava comigo lá de trás. O Onyx é o Purim, o Purim, o Purim, o Purim, não vai perder o ministério. Agora você vai para onde achar que tem que ir para reacomodar aqui. Pegou a batata quente agora, né, a presidência. e do resto aí você vê assim, técnico. Você vê, o que poderia ter o ministro hoje em dia é o Pesca. É um garoto excepcional e a Pesca no passado era acomodação política. Tanto é que explodiu o número de pessoas beneficiárias do auxílio defesa no passado. Então, eu tenho o valor exato aqui, mas eu não tenho mais de um milhão de pescador no Brasil. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Até a cidade da Santa Paulista tem pescador lá que o Rio lá ninguém pesca mais lá. Não compensa pescar. O Rio não é tão piscoso assim. Então, você segura a economia, as minas de energia eram problemáticas no passado. Ainda tem algum problema? Tem. É muito aparelhamento. Você perde uma educação, complicação que é o ministério da educação, quantidade de pessoas enorme. Você vai para a saúde, o orçamento diário da saúde está na casa diária. 550 milhões de reais na dificuldade. A gente vai arrumando muita coisa. Hoje você tem umas 20 universidades que estão com a gente. Não está comigo de direita. O cara quer na ponta da linha formar lá um bom jornalista, mas não um militante. Gente, só para entender, esses 15 dias de educação foram resumidos com a negociação? Conversa. Conversa. Não podia ser dele. Não podia ser dele. O que é que ocorre? 28 anos de parlamento. Era muito comum acabar uma votação importante. Chegava a lista da fidelidade. Estava ali no Fedor, ali no Fedor, aquela bubuca. Olha, nosso partido aqui deu mais votos que o outro e tem um ministério mais do que nós. Mas assim, era comum você ver manchete jornais, PSDB, tantos partidos, PFL, não sei o que lá. Era comum você ver. Não tem mais. Você vê a briga quando vou para um... Toda semana eu vou, pelo menos uma viagem eu faço. Todo mundo quer ir com a gente para entregar obras lá. É comum para o político. Você bota no... loteia. Eu já vi ministro falar o seguinte, eu devo satisfação para o meu partido, não é para o presidente, não. Isso mudou. Isso refletiu diretamente na corrupção. Você pega aí, vamos para 2015, por exemplo, em 2020. A diferença de... de prejuízo. O Paulo, que dá 90 bilhões de reais, você pega o Interplugio Nacional. Não investia quase nada. No ano passado, foram um bilhão e meio de investimento. Você pega, já está quase 70% pronta, a segunda ponte. Paraguai. Você vê, nós alongamos 600 metros a pista de Foz do Iguaçu, já está na Emilias, com essa ponte do Internacional, não vai mais para Argentina. Tomamos conta de praticamente 40 cidades. Um ratinho júri. Falei, vou tirar Itaipu, aí vou botar lá em Fortaleza, lá no Ceará. Falei, brincadeira, 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 por favor. Um dia eu falei que ia arranjar uma saída por mar para Minas Gerais, depois deu porrada de mim. Foi, emprego, pô, é o nosso melhor ministério, a secretaria que tem aqui, Itaipu. Além dos empregos, cada estado, você vê o ratinho, não foi influenciado por nós, foi ele mesmo, mas era a política nossa. Deve concluir os quatro anos de mandato com 70 PCHs, pequenas centrais de eléctricas, ajuda bastante a gente. Estamos na piscicultura, nesse lado, também. O Jorge Seife, está lá enchendo o saco lá do Paraguai, lá para assinar um acordo, para a gente poder criar tilápia, para não espelhar o d'água deles. A gente usa o que a gente quer, não é todo lago, não é uma pequena parte, a gente vai ter mais de 40% de produção de pescado no Brasil, lá, de lá. Você não pode falar que um país desse aqui está se... tem gente passando fome, você não pode admitir, isso aí dá um potencial que você tem. A urgência dado o que está acontecendo no Brasil, os inquéritos, tem que ver, por exemplo. A gente entende que eu não posso falar aí, ah, tem que ver, ouvir o Lula Fala, tem que ter um limite. Onde é a linha entre eu e você, aqui ou aqui, a gente não sabe qual é a linha. O que vai fazer a gente trabalhar melhor? Se você começar a não vender revista, vai acabar com ele errado. Então, a ideia era exatamente essa aí, não foi bem recebida, não existe a figura de revolução de medida provisória, porque no artigo 92 não existe, mas não vou brigar com o Pacheco. eu costumo dizer que eu engulo o sapo pela forceta lacrimal. Eu engulo, aguardando o projeto igualzinho, o Lula já elogiou, não o projeto, já elogiou já a forma. Agora, o que está ali são dispositivos da Constituição. Você só pode ter a tua página retirada depois da contraditória e uma ação judicial. não pode monocraticamente ninguém se dar uma carentada, você vê a questão do Salomão lá no PSE, aquela menina varda. Depois, você goa depois, ela sustenta a família dela, sustentava aquele programa dela. Quando foi desmonetizada, no primeiro momento, ela pode ficar apavorada, vem para me sentar a minha mãe e uma filha que ela tem, parece, porque não interessa a vida dela particular dela. Agora, foi para o YouTube, você está cagando até mais. Aí, a medida de, a gente não foi aceitada de um lado e de outro. Você vê, se for falar em fake news, vamos ficar um jacolando fake news. Tudo, eu não vou discutir. O que a esquerda faz? O pessoal faz jogo de futebol com a minha cabeça de borracha. Por que não a providência contra as outras pessoas também? Só para cima da gente. Então, o objetivo, para as redes sociais, é liberdade. É liberdade. Você vai deixar de frequentar a minha paga no Facebook e você não só escreveu besteira. Vai descurtir e tem que ser assim. A gente falou que tem uma pergunta sobre o García Sérgio. É o seguinte, há alguma desapição que o governo demorou, uma crítica do governo demorou a comprar vacinas. Basicamente, é em cima da faixa. essa crítica vai ser da faixa. Mas tem, foi em geral, cara. Isso aí, o que o senhor quer dizer? Primeiro, ano passado, minha ponte, onde tinha uma dose para vender. A primeira dose aplicada foi no início de dezembro, Reino Unido. Não tinha. São quatro, cinco países fabricantes e a qualidade da vacina é por seu país. Até o ano passado não tinha. Agora fizemos muitos contratos no passado. A própria Pfizer tinha um dispositivo que dizia não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Como é que eu posso comprar um negócio aí? O que eu falei? A Anvisa vai estar na minha frente, vai ser meu escudo. E só paga ele porque chega aqui. Assim foi feito. o nosso, a Pfizer que queria naquela época era para entregar ao longo do ano, ele ia estar entregando as últimas voltas agora. Nós quase que dobramos a quantidade no início do ano e depois para o Congresso uma leisinha de 10 de março, onde podia comprar. Mesmo com essas causas mais que leoninas, traconianas no processo, esse começa a ter efeito colateral, tem efeito da brincadeira. vai que vira o jacaré. Chama-se hipérbole. Pronto? Vira o jacaré mesmo. Porque eu vejo de gente para trazer o jacaré para me sacanear, não tem problema. Mas se começar a ter efeito colateral adverso. De quem é a responsabilidade? Você me perdoa? Não. Não me perdoa. Então tem que ter responsabilidade. Ela avisa o órgão de qualquer medicamento que passa por ele. A fossa, ele está na minha sintética. não passou pela avisa. O pessoal compra como suplemento alimentar lá nos Estados Unidos. Cura câncer, não cura? Não é o mesmo. A vacina é a mesma coisa. Aí você vê agora o pessoal com o cartão de vacina. Pergunta. A Cronavac tem computação científica? O que é logo podia estar andando por aqui todo o Brasil. Podia estar lá visitando a prefeita Eduardo Paes exigindo o cartão de vacina. O vídeo dele falando que vai complicar a vida de quem não tomou vacina. E ela protege. Qual é a comprovação científica da Cronavac? Não tem. Então nós não compramos porque não tinha para vender. Agora, a própria Pfizer anunciou a questão de 20 dias, 30, a construção de uma planta aqui para produzir vacina no Brasil. Se nós fôssemos antagônicos, não fôssemos confiáveis, não teriam feito isso aí. nós também assinamos um acordo de transgente e tecnologia com a Sazene. Até eu comecei rapidamente com outras pessoas foram expostas e não estão a vontade. Não foi expostas não a pena. Vê que tem. Passamos os caras e a ultrapassou também. Ah, tá. Só está atrás de um estudo. Então está, nós fizemos um bom trabalho. Fazer fez um bom trabalho. depois trabalhava de domingo a domingo, 20 horas por dia, apagando incêndio em qualquer lugar. E não é resposta sobre a dele o que acontece na ponta da lei. É quando ele pediu para a gente. Quando criou a foto dele que eu precisava em Manaus, em 24 horas ele conseguiu chegar o primeiro avião lá. É assim, nós trabalhamos. É uma diferença trabalhar com militar e com civil. Uma situação de guerra. Ele ligava lá o Fernando, aquele avião agora para não sei aonde. O Bermúrdia, não sei o que lá. O comandante Ilkis. E resolveu o assunto no grito que tinha urgência. Porque quando faltou, caiu energia lá em Macapá. Não é o mapa todo, né? Macapá especial, né? Também em 24 horas. Chega no gerador da marinha, não sei o que, não sei o que. Resolvemos um assunto que é para ser resolvido em 90 dias. Resolvemos em 15 dias. É diferente trabalhar dessa forma. Todos se falam, todos os meninos se falam, se conhecem. Então, o que eu tenho antes de escolher é sempre o direito das pessoas que tomaram na vacina? Sim. Não, não, não. Toma o que quiser. Se eu perguntasse para o senhor se fosse um talento com a gente, se eu me recomenda, se eu me recomenda. Se eu me recomenda. agora, a visão é pessoal, você já tem cabelo branco aí para ver o sentido que você quer fazer. A pergunta é assim, o senhor é uma pergunta de repito, que é um líder de pessoas que é um continente enorme de pessoas que realmente seguem as suas rotinões e as suas recomendações. O que o senhor diria a vacina? Está à disposição a vacina. O senhor recomendaria a vacinar? Não, você veja o meu comportamento. Está certo? Não tem... Quer dizer, tomar coronavá. Não é mais que eu vou tomar coronavá. Não é mais. Não vou ser assistido de nenhuma maneira, muito pelo contrário, a gente aí se recuperando, etc, etc, etc. Agora, a vacina é do... O próprio nome diz emergencial. Emergencial. Aí, a responsabilidade vai ser completamente sua. Igual a menor de idade, está na discussão 12 para 17 anos. A Anvisa vão parecer que é favorável para a Pfizer. Tem governador que já aplicou para que chegou lá. Os países têm que ser responsabilizados por isso. Os governadores têm que ser responsabilizados por isso. Aqui em Brasília, é um caso completo. Uma menina, semana passada, 16 anos, colégio militar, tomou vacina. teve trombose, teve trombose, no dia seguinte. Saiu do hospital, agora foi, apareceu do hospital. Foi em função da vacina ou não? Imagine, eu perco a sua consciência, tome vacina e acontece o negócio. Não tem em função científica. Tem que perguntar para o médico. Eu defendo o oscilheiro fora da pula. Mas que decidi, igual o Queiroga, será que tomou alguma coisa? Perguntou para ele. E aquela garota, tomou de ATU até a hora que o avião começa a cair. Isso é muito pessoal. A minha esposa tomou, nos Estados Unidos. Eu quis tomar, conversei com ela, para ver. E eu não conseguia influenciar. Se você quisesse influenciar o contrário, ela tomou. Qual que ela tomou? Fazer. Tomou lá. Já faz, olha. Tem muita faz. Ela tem toda. É, lá tem faz, é moderno. Lá tem faz, é moderno. Eu não sei, não tenho certeza que ela tomou. Mas você pode ver, eu não tenho influência sobre ela. Ela decidiu, ela que me acompanha a ver acontecendo, ela que eu tomou. Ela tem uma fila de 18 anos e temos uma fila de 10. A de 10, agora a gente vai. Foi fazer. Foi fazer. Vai conversar aqui, é pessoal. É a vida. Quarta pela passada. A menina aqui no Jardim, A menina aqui no Jardim, tá? Então começa a pipocar, morre uma criança nessa aí, quem é responsável de nada? Uma bicha, a bicha vai vir nos outros, cara. Agora, quando fala em tratamento precoce, ou imediato, por que essa criminalização, demonizaram o tratamento? Deu certo comigo. Estou vendo? Se eu puder responder, eu não olho para o nome, para trás não. Você levanta a mão, se pegou, pegou, estou com você. Eu não peguei. Pegou? Você pegou? Agora, eu não vou perguntar para ele, porque ele faz parte não. Está gravando aqui. E se pegar, vai tomar ou não vai? Vai no protocolo Mandetta ou não vai? Tu tem que perguntar. Eu vejo aí esses médicos aí, que falam que são favoráveis ao tratamento precoce, os renomados. Você tem que perguntar o seguinte, qual o custo-benefício? Você não vai jogar no bicho, não sei o que, contra a menção? R$ 5,00 para ganhar R$ 2,00. Qual é o custo-benefício de você tomar ou não a vacina? Estava na cabeça de cada um ele que descida. Porque muita gente, estava muita gente apavorada de casa, apavorada, aguardando a vacina. Tomara que ele é certo. Tem mais alguma? Eu tenho uma última só para encerrar, presidente, se a gente não se desceu, se ele doa, como é que eles foram, inclusive, nas manifestações, que foram bolomosos, inclusive a gente colocou uma notícia que a pessoa sempre viaja na gente. Eu vi o horário, eu vi. Você viu que fez a comparação com a gente que ia demonstrando por um novo modo que a gente coloca isso. Vários deles carregaram o cartaz dizendo que o maior inimigo do Brasil é o STF. Na sua visão, quem é o maior inimigo do Brasil? Olha, todo brasileiro que não faz teu papel e não está aí curvada a Constituição. Toda a nossa. É importante, para o mais humilde ao presidente, que seria o mais importante, toda a nossa parceria de responsabilidade. O Brasil está lá amanhã o que nós fizemos hoje. O Supremo igual o Parlamento. O parlamentar começa a votar certa Suprema lá. No Parlamento você pode mudar o voto. No Supremo você não pode mudar. O que está acontecendo o documento ao Supremo? Cada vez mais um patrulhamento em cima de mim e um nome que eu estou indicando. Você pode ver, quem porventura ganha a decisão que vem, em primeiro semestre de 23, indica mais dois. É se for eu. Como se for, são quatro, ou seja, são quatro pessoas, como eu digo, pessoas que tomam tubaína ou cerveja comigo. Além da competência, obviamente, conhecimento jurídico, que ela tem que ter. Eu falo isso como uma figura de linguagem, quer que não seja a capa da revista isso aí. É a confiança. Alguns, quando chegam no Parlamento ou no Supremo ou no próprio Executivo com o Ministro, sobem a cabeça dele as coisas. Eu chamo o cara e falo, deixa eu. Eu estou aqui para servir, cara. O Parlamento é mais comum. Dos que elegeram comigo na minha onda, foram para crocodilagem. Poxa, é terrível. Gente que tentou ser vereador, agora a vez não conseguiu, de repente estava com 100, 200, 300 mil votos para o deputado federal. Uma coisa que é anormal e não soube controlar. E agora eu vejo alguns já mandando recadinho para se aproximar. Por quê? Porque ele quer deixar de ser deputado federal. O duro não é você comer arroz e feijão a vida a pouco. O duro é você quando começa a comer filhão de mião e cai para arroz e feijão a pouco. Isso que é duro, o cara costuma. Agora, o que acontece? Não sei se me acompanhar, pode levantar a minha vida toda, além de acompanhar, porque a minha vida sempre foi aperta, o meu trabalho dentro do parlamento. Tinha uma classe que fechei com a classe que foi as armadas, com os caras militares. Como a Rita Camata era defesa do consumidor, era o ECA. Como o Celso Russomão defesa do consumidor. Quem tem uma bandeira e trabalha para aquela bandeira e vê o que pode pegar do lado, ele tem sucesso na política. É diferente do meu tempo lá atrás. Hoje você tem o parlamentar, você tem o seu salário, tem mais funcionário que o meu tempo, paga-se bem, tem uma cota parlamentar e dá para você fazer um bom trabalho. E aí, agora, não vou falar que é inimigo, em qualquer lugar tem gente que está muito afinada. A gente, a primeira frase foi do povo. Você vai vendo uma pergunta do Maurício, o senhor tem indícios de alguma coisa organizada, tipo uma possibilidade que está tentando de organizar o seu governo? Quando você passa a ter o povo isolado que eu tenho, isso aí, você bota por terra essa possibilidade. A não ser que tenha algo de concreto. ela pegou uma conta minha na Suíça. É diferente. Eu não tenho nada. Só para você. Desligo aqui, peço de piscina, uso o café corporativo, posso sacar 24 mil por mês. Faz foto para mim, porque nunca tive nada, dinheiro para caramba. Tem que dar exemplo. Não pedir após entrar ali na cama, 30 mil por mês. Eu não dou motivo. Quando eu falo, que a inflação está, eu explico por que ele está acontecendo lá no Brasil, no mundo. Não está dizendo tirar do governo, não está dizendo invianizar. Tem gente que não pensa no seu país. Ele quer, ao invés de ele mostrar o seu valor, ele quer calunião próximo. Eu vejo na CPI, eu vejo lá, o Omar Aziz, o Renan. O governo Bolsonaro é corrupto. Mas a ponte, quem porventura pegou dinheiro, pô. Ah, negociando um dólar a vacina, está com o vaccine. Com todo o respeito à polícia militar de Minas Gerais, um cabo da PM negociando 400 milhões de doses é um dólar, cara, pô. E se encontraram forças, isso foi gratuitamente mesmo. Na rua, estava em frente a frase, coisa para maluco, pô. Agora aqui, o paraíso no bicho, você não sabe quem tem a Câmara há muito tempo. É negro lá, buscando maneiras e dá bem. Tem uma dificuldade. E para ver se ganha na mega-sena. Não vai ganhar na mega-sena. Aqui é um lugar, pô, você vem, esse cara vem de fora da rasteira, aqui em Brasília, na raça, aqui é difícil, pô. Faz impossível. Então fica o tempo todo nas narrativas. É igual que sempre quebra sigilo de tantos anos atrás. porque aqui é isso, cara. Não tinha pandemia naquela época. Mas se bate em boca o último lá com o Wagner Rosário. Ele chama de moleque, pode se preparar, não sei o quê. Pô, ninguém fala nada. A CPI é bem-vinda, se tivesse um propósito. Primeiro, o Fernando Cadete falou claramente, não vamos aqui apurar de vídeo de recursos. Falou no começo. por que o Conselho do Nordeste não entra na pauta? Agora, essa ideia já tiva do Rio Grande do Norte e começou a ser bem decidida. Não sei onde vai acabar. Presidente, muito obrigado. Foi ótimo. Precisamos só fazer uma bela foto, para transmitir essa... Qualquer foto que liga, eu sou bonito, cara. Você não acha que eu sou bonito, não? Ah, lindo. Não sei onde vai acabar.